Vídeo de desenho, cada um selecionou um personagem, uma cena, e aí a gente vai redesenhar. Tem que ser uma cena com um personagem ou pode ser só um personagem? Acho que o personagem tá em alguma cena, né, Miguel? Senão não tem como. É verdade. Seu jumento burro. Ó, a minha é primeira, hein? Minha é nossa. Ah, mano. Ah, isso é fácil. Eu achava que a gente ia ter que desenhar de cabeça. Não. Você queria levar vantagem, né? Aí é foda. Apaziada, me ensina a colocar o lápis. Em cima do pincel, porra. Mano, é que não tem, velho. Na esquerda. Na esquerda, lá. Não, manda um princípio, eu tô até ali. É porque eu acho que tem que adicionar ainda o meu, sei lá. É outro lado, burro. Não, é do outro lado. É do outro lado. Eu vou começar com o boneco, parece uma tampa de panela. Mano, eu acho que o meu Billy tá muito empinado, ele tá mandando um RL. Acho que eu já ganhei. Poxa, mas o que que é isso na parte de cima do boné dele? Parece um escorredor de macarrão. Achei muito foda a orelha dele, parece um sequilho. Pegou a... Faz o nariz perfeito. Tô fazendo perfeito aqui, ó. Mano, eu tô parecendo o gênio do Habib. Meu ombio vai ficar meio esticado. É o Billy do Miguel. Ele tá parecendo aquele Alessandro lá da... Alessandro não, como é o nome? Quem que é Alessandro? Não, Alessandro não, mano, da Mansão Foster lá. Alessandro? Eduardo, pô. Eduardo, mano. Puta que pariu, era o Eduardo, o Alessandro? O Alessandro. Complicado aqui. O meu também. Caralho, o macho. Buxou, buxou, buxou. O olho do humilde, velho. Mas tá igual o Billy, mano. Nossa, o meu tá parecendo o mascote de bisnaguinha também, né? Mano, eu quero muito ver o olho. Que o Miguel vai botar onde, mano? No boneco. No boneco vai vir o olho do Billy. Primeiro os dentes. Faz o olho. Nossa senhora. Calma aí, calma aí. Não, agora ficou perfeito. Caralho, que sorrisão, mano. Tá parecendo que passaram com um carro em cima do Billy e do Miguel, velho. Agora fudeu, que é o meu ponto fraco. Puta, seu ponto fraco não foi ainda? Pera, qual que é o seu ponto fraco? A cor. Regime. Regi... Mano, a minha mão não ficou legal, não. Tá, agora eu tenho que fazer o Senai. Ai, faltou a lista. Senai? Tem que fazer um Senai. É um episódio perdido que o Billy vai lá no Senai fazer um curso. Tô cuidando muito pra mão do boneco ficar parecendo um pênis. O Billy foi pra rame, mano. Olha essa pô, desse desenho do Miguel, velho. É, mano. O que aconteceu com o braço? Com o braço esquerdo, meu, do teu personagem. Fumaram os braços deles. Ai, caralho. Um dedão. Um dedinho. Nossa senhora. Olha o dedão e o dedinho. Foi dois dedão aí. Mó trampo do caralho esse desenho que você escolheu, hein? Conta isso, migão. Calma aí, gente. Me presta um pedaço do... Presta aqui, rapidinho. Minha nossa senhora. O que é isso? Cadê meu desenho? Devolve. Ai, como isso? O que que eu boto aqui? Não. Comunismo. Diacho? Por que é diacho? Você tá ficando fofinho, mano. Ô, buceta. Acho que nada a ver essa flutu... Ô, apagou meu desenho. Ah, tá. Por isso que apagaram. Fiquei triste. Caralho, migão. O teu tá alto. Tô alto, meu. Tô... Que isso, migão? Que isso? Que isso aí? Querem me abalar aqui, velho. Mas não conseguirão. Já tá abalado. Aí, ó. Billy. O Miguel virou o bole. O arco-íris do desenho é feio, mas o Miguel deu uma dedicada assim, né? O Miguel tem um bom arco-íris com um tom de verde e verde. Foda assim, velho. Tá de noite o do Miguel, velho. Caralho, olha, se eu fizesse só isso aqui, parece que ele assombrou. Nossa, parece ser num Five Nights at Freddy's. Aqui, eu vou deixar ele go to sleep. Ah, Miguel. Olha o melhor da flor dele, gente. É amarelo? Não, quer dizer, era pra ser, né? Tá verde. Roxo com verde. Tá tudo errado. Galera, vota nos comentários aí quem que ganhou. Fonte igual do GTA aqui, ó. Você viu minha foto de perfil? Para os amadores é difícil mesmo. Vou dar só uma leve. Mano, tu desenhou o olho com... O pilo ficou do lado errado, irmão. O narizinho dele é tipo quadradinho, né? Quatro. Mano. O bigode vem no meio do olho. Do... Ah. Que isso, Miguel? Olha lá. Zagueiro Billy. Tem que começar a fazer teste anti-doping antes de gravar. Mano, por que que eu... Com a minha dificuldade de fazer o lado esquerdo, mano? Minha mão é torta. Caralho, Icaro. Tá desenhando o que... Caralho. Tá bonito. É o Franzino. É a caralho e outro lugar. O Scott tá me lembrando o Leôncio. O que é que eu tô tentando desenhar você? Aí, eu só preciso colore. Previsa mesmo. Quem for o melhor vai ganhar o que, o Miguel? Mano, vai perder o canal por strike. Minha nossa senhora. Mano, não vai dar pra desenhar ele todo, porque ele é muito... Arrombado. Aí, porra. O meu ficou pica, irmão. Minha dificuldade vai ser essa perninha dele agora, ó. Eu não consigo... Quem está gemendo? Eu não vai ter perninha. Quem diria que ia ser tão difícil? Ó, o Miguel pintando, rapaziada. Olha. Como é que faz o bege? Não. Ele pinta. Eu só quero achar o bege. Ah, vai ficar desse jeito mesmo. O que você foda? É o foda, você nunca vai achar essa merda. Agora que eu vi o do Scott. Não entendi. Ó, Miguel, o lenço dele tá verde, porra. Que lenço? É que eu gosto de verde, aí eu ponho. Você nem sabe o que é verde. Tá verde, porra. Drogas. Miguel, o que que aconteceu com o olho dele? Meu Deus do céu, mano. O Scott tá com o desenho dentro do meu. Ó, fiz ele wide. Frazinho. Caralho, que detalhe esse. Calma, calma, calma. Agora que eu fiz. Poxa, como é que eu pinto, assim? Como é que eu pinto? Já tá, é como é que pinto daí? Como que eu pinto sem... Porra, mano, eu não consigo, porra. Como é que você pinta sem pinto? Eu tô tentando... Pinto com cachorro. Caralho. Mano, não sai desse pinto do negócio. Ó, rapaziada do canal, eu não desenhei esses objetos inapropriados que estão na mão do meu personagem. Opa, 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 o vídeo ficou muito grande, então ele vai ser dividido em duas partes. Não esqueça de passar lá na loja e comprar as roupas do canal. Tem casaco, tem camisa, tem várias roupinhas bonitas que você vai curtir. Não esqueça de passar no Dancing Eggs, o canal de Longplay, que serve vídeo todo dia comigo e com meus amigos. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais, assim você sempre vai saber quando tá saindo vídeo. Arroba o Humilde Cedeu no Twitter, Gustavo Cedeu no Instagram. E é isso, aqui que eu vos falo, é humilde and be a nice guy. A vida cobra é nóis. E é isso, aqui que eu vos falo.